Música Com a palavra a nossa diva, Maiteuza Diançana Sim, sim, eu, Maiteuza Diançana, estou fazendo hoje uma live, né? Eu me vesti de cigana, né? Porque eu carrego também cigana E essa live de hoje é especial para todos os pais de santo Aqueles que tenham filhos, biológicos, que não tenham também, que sejam pais Mas especial para dois por fim Para o Rodrigo do Tranca Rua de Baré, pai Rodrigo, né? Um bacharel direito, que chique, pai Rodrigo, olha como tu é chique Chique e bonito E o pai Regi, outro chique e bonito também Então, essa live de hoje vai com os dois cantinhos Que a Maiteuza gosta muito de vocês dois São grandes amigos meus E tem bastante amigos também Mas, é... Então, é assim, ó Até nessa live de hoje eu quero fazer um... Um reajusto De um algo que... Que aqui aconteceu Teve um moço do estado de Rio Grande do Sul Que ele me mandou para mim Uma pergunta aqui na live E eu comentei, né? Que hoje Ogul está protegendo a ele, né? Protegendo esse menino Esse moço casado Tem um casamento e mais... Teve dois casamentos, né? Está no segundo agora Mas é um menino querido Um fofo Lógico Nós Nós, é o menino O nome dele é Marcos Nós carregamos Dois pais e duas mães Tu eras filho de Xangô Com o Emanjá E Ogum com a Inhaçã O que é que aconteceu? O médio, quando faz muitos desacertos Ensina a sua vida Os retores de coroa Eles deixam para o segundo pai Porque são dois pais biológicos Pai e mãe, né? Biológico E os criadores Mais dois Um pai e uma mãe É um pai e uma mãe biológico Que faz parte da coroa E os outros criadores Que nos acompanham Então, o pai criador O pai biológico Se a gente der mancada em si Ele fica de lado Quem é que vai ficar de frente? Eu O pai criador E o criador É o caso desse menino Do Marcos Então, mãe criou-se Ele diz para ti Hoje O pai e o Buda Te protegendo bastante Tivessem muitas quebras Bastante E o pai Xangô Como não foi dele mesmo Ele não te protegeu Tu sabes Que é muito complicado Mas, mãe Deus tem certeza Que tu vai Por essa barreira Ah, mãe E como é que fica Se o meu pai Xangô Não volta mais Vai, ele vai Porque tu não é coroado Quando faz Tu é médio Quando tu faz a coroa Fica bem complicado Gente, né? Muitos pais de santos Fecham terreiro Ficam muito aborrecidos Porque deixo E desejar O pai de coroa Ou a mãe de coroa Um outro caso Muito 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 Que muita gente Pergunta para mim Mãe Porque Olha só Que eu sou de Yansã E sou brava Eu sou de Yansã E sou brava Ah, mas eu sou de Yansã E sou brava Troquei de marido Dois vezes Ou três vezes Não, não, não Gente Ô povo Nós Quem carrega Mulher ou homem Nossa senhora Essas pessoas Calma E releva muitas coisas Calma E releva muitas coisas E as pessoas Olha só Que carrega Santa Ô santo São pessoas Mais exclusivas Tá O que é isso Mãe Nossa senhora Quem carrega Mãe É a nossa senhora Dos navegantes Mostra Mulher São pessoas Bem mais calma Nossa sim São Nossa senhora Nossa senhora É Então Quem carrega Outra Nossa senhora Nossa senhora Da concessão Mamãe Oxum São pessoas Que vem bem calma Mas quem carrega Santa Nanã Quem carrega Inhassã São pessoas Que não pensam Duas vezes Quando Para fazer um erro Quando Vem para afeitar Agora eu fiz Então são Ah E o Espírito de Ogum Chegou de Oxalá Os Oxalá São São organizados Sofre Sofre Para não errar Eles não gostam De erro E quando erram Nossa Assim Eles ficam Sofridos Com eles Mesmo Ficam Muito angustiados Então Esses são O que Eu Mãe Conheço Dentro Do lado Espiritual Dentro da Religião Afro Brasileira Entendeu? Então É assim Que Mãe Deus Vem A Religião Afro E Os Médios O povo Que Frequenta A Religião Que Abraça Calça Nossa Religião Afro Muito linda Ela é linda É cheia de brilho Cheia de mistério Mas tudo é lindo Os Lírios São muito Lindos E os Mistérios Também São muito Lindos Então Essa Lá de Deus São Para os pais Então Um beijo De Mãe Deus Atenção Para todos Sempre rezo Para vocês Todos Essa Epidemia Vai Embora Ela Vai Embora E nós Vamos Ter muito Deslilho Pelo Feito Vamos Lutar E vamos Vai Muito Melhoria Ano Que Vem Ano De O Né Com Eman Já Vai Ser Um Ano Bem Bom Para Todos Então Pai Pai De Santo E Pai De Lógico Que Seja Média Da Que Leijar Mãe Criança De Anção Estou vestida De Cigana Cigana Marimais Vou ter roupinha Mais ou menos Vai ser uma roupa Mais bonita Mas Eu acho Que eu estou Bem Né Gente Quando Você Olhe Minha roupa Eu Ficar Em pé Depois Tá Então Manda Marcelo Perguntas Tá Maravilhosamente Linda Vamos Dar Uma Criança De Anção Eu Vou Pedir Uma Gentileza Aproveitando Pedir Para Nossos Orgãs Só Para Dar Uma Rufada Nesse Tambor Para Fazer Um Complemento Da Palavra Doutor Deus Para Todos Os Pais 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 Santo E Eu Vou Pedir A gentileza Do Pessoal Que Está Acompanhando A Lá Que Eu Tenho A Maria Vai Deixando No Comentário Se O Som Está Chegando Bem Se A Imagem Está Tranquila Se Está Tudo Bem Vai Dando Esse Feedback Vai Dando Esse Retorno Para A gente E Vai Deixando Nos Comentários Se O Nome Completo A Data De Nascimento Está No Está De Você Está Falando Para Maguza Poder Estar Fazendo A Previsão Vamos Começar Então Maguza Essa Semana Nós Tivemos Uma Mensagem Atípica Uma Mensagem Da Angola Da África Foi A Kátia André A Data De Nascimento Da Kátia É 8 Do 5 De 1988 É De Cultura Das Belas No An Angola Ela Quer Saber Sobre Amor E Saúde Eu vejo O filho É Amor E Saúde Eu vejo O filho Para Ela Ela Está A Ela Não Está Apaixonada Ela Também Sabe Mas A Pessoa Ela É Uma Filha De Yansan Carregou Um Poder Muito Forte Com Ela Própria E Ela Vai Ter Duas Paixões E Também Parece Família No Caminho Dela E Pode Ter Ela Está Em outro País Marcelo Está Em outro País Ela Está Em Angola Na África Pode Ela Ter Uma mudança Para Ela Esse Ano Não Em 2021 Final E Começo 2022 Tem Uma mudança Para Ela De País Ou De Cidade Mas Fazer Uma mudança Acompanhada E O ano 2021 Vai Construir Casa Tem Mudança De Moradia Construção De Moradia Também Tem Mudanças Bastante E Tu No Chão Mesmo Bem Por Car No Chão E Tem Uma Pessoa Do Antigo Assim Do Passado Que Nunca Esqueceu De Ti Nunca Vai Esquecer Ele Ainda Pensa E Gosta Bastante De Ti Mas Contigo Mais Espetacular A palavra A palavra Da Mateus Atravessando O continente Chegando Do Outro Lado Do Mundo Vamos Seguindo Com a Live Da Terreira Valmaria Vai Deixando Nos Comitários Nos sigam Nas redes Sociais Lá No Instagram E Vou Fazer Um Parênteses Aqui Nós Estamos Com Número Reduzido De Pessoas Dentro Do Nosso Barracão Estamos Fazendo O uso De Álbum Gel Mantendo Aqui O distanciamento De Segurança De 1,5m Entre Todas As Pessoas Que Estão Aqui Dentro Só Para A gente Poder Fazer Esse Registro E Mantendo Segurança Aqui Dentro Da Nossa terra Seguindo Aqui Agora Nós Temos A Mensagem De Adriana Sato Da Silva A Data De Nascimento É 1 6 De 1979 Da Cidade Rio de Ale Do Estado Rio de Janeiro Ela Quer Sobre Amor Adriana Adriana Isso Eu não não Ei Adriana Sobre O amor Teu É Bem Complicado Porque Tem Uma Pessoa Tem Uma Muito Apaixonada Por Ti Gosta Bastante De Ti Mas Tu Não Gosta De Outra Pessoa Então Essa Que Tu Gosta Vai Ficar Contigo Sim É Uma Pessoa Muito Bem Muito Querido E Vai Dar Certo Sim Acredita Que Vai Dar Certo Tu Teria Que Mudar Muitas Coisas Nos Teus Caminhos Inclusive Até Certa Amizade Que Tu Tem Cuidado Com Filho Gravidez De Menino Tá De Um Menino Então Uma Mosta Poderosa Assim Eu Não Sei O Cara Responde É Uma Mulher Misteriosa Mas Ser Mistério É Só Tem É Uma Lenda Que Tu Carrega Contigo Então Essa Lenda Vai Dar Raiz E Tu Vai Se Dar Muito Bem Na Vida Tem Lentona Muito Ansiosa Anunciada Falta De Uma Palavra Amiga E Um Carinho Isso Tudo Vai Ter Palavra Amiga Vai Ter Carinho Vai Ter Tudo Eu Aqui nós mostramos Aqui agora A mensagem Que foi encaminhada De Selma Nascimento Selma Nascimento É 16 de 6 de 1970 50 anos É de São Paulo Quer saber sobre o interesse Sobre o interesse Que a pessoa Que ainda tem nela Ela queria saber Sobre o interesse Que a pessoa Se essa pessoa Ainda está Interessada Nela Selma Selma Nascimento Está Interessada Claro que sim Está Interessada Em ter Selma Sim 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 Mas Parece que Tem uma pessoa Do lado dele Ou seja Selma É uma pessoa Que está Muito do lado Dele Que essa pessoa Comanda muito Ele Não sei se é Uma mulher Não sei se é Uma filha dele Que comanda muito Ele Ele está Interessado Em ti Como está Só que Ele não demonstra Muito não Porque Ele Ele não demonstra Nunca Ele é uma pessoa Quieta Ele é um homem Quieto Uma pessoa Bem quieta E Ele não suporta Traição Tudo bem Tu não gosta De traição Mas você É importante Sim Se é Um homem Que gosta De ti E bastante 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 Mas Tu imagina Até Porque Às vezes Tu queres Um namoro De um jeito De um jeito Meio melosos Porque tu és Muito dócil Também Mas ele é um homem Meio rígido Um homem seco Mas ele Ele gosta De ti Tenho certeza Que você é Morto Quando Uma criança Esse ano Ainda vai ficar Tudo Muito Lá Tá Em Dezembro Vai dar Um Imposto Bem Bom Quando Chegar Em Janeiro Você Se É É A palavra Da Macleuza Pessoal Tá deixando Os comentários Fazendo os pedidos Aí Pra Macleuza Pedir a gentileza Data de nascimento Cidade Do Estado Precisa Tá colocando A localização Com gentileza Macleuza Agora nós temos Uma pessoa É a Geisa Cristina De Freitas A Geisa Ela é 28 Do 2 De 1981 39 anos E ela fala Do Espírito Santo Ela quer saber Sobre amor São 2 romances Com esse Da filha Já tem 2 romances Com esse Eu vejo Tu brilhando Bastante Também Ah Mas O texto Não abre Tudo feio Desculpa De falar isso É pesada A palavra Tem que Dê pra Tu Fica muito Ruendo o passado Não Tu eras Uma mulher De jogueira Uma filha de Oxum E Uma pessoa Muito Do bem Esquece 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 O passado Vão pra frente Pra frente E Pra caminhar Além Tu é negado Algo do passado De um Que tu Conheces Que Tivesse Uma amizade Um namoro Alguma mágo Então Esquece Disso tudo Só veja Tu brilhando Bastante O teu amor Vai ser Muito Muito Tu vai ser Muito amado E com Essa pessoa Que tu Pensas Bastante Nunca Esquecendo Vem um homem Muito De ir longe Pode ser Até de outro País Te dando Muita alegria Pra ter Esse homem Esse Que fazia Tu muito Alegre Não Terce Largar Desse Que tu Tem Lógico Ah Vem outro Não Não Quero Mais Nada Isso Vem o outro O Tarot Diz Que ele é bom Lógico Mas tu diz Ah Mas é muito Mago Muito Gordo Muito Alto Muito Baixo E daí E daí Então Fica com Esse Que tu Tem Deixa Parecer Lógico Até É bom Pra Te ver Como a Mãe Estrela Falando Um Algo Perante A tua pessoa Mas Eu vejo Tu Brilhando E ela Basta Com Arrasteira Mas Está na Hora Perfeito Que maravilha Tem as palavras Da Marilhosa Mãe Teve um comentário De uma pessoa Que é conhecida Da senhora Ele frequenta Há algum tempo Já a casa Da Da Maria E é o Agildo Ele mandou um beijo Para a senhora Obrigado Agildo Lá 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 Pai Do teu filho Cigo Coisa Mais linda Então Essa lágrima Representa Também O teu sucesso A tua franqueza O teu respeito A tua consideração Mãe Coisa Tem um carinho Muito profundo Por ti Muito Profundo Mendo Estás comigo Parece que 11 anos Então Nesses 11 anos Mãe Coisa Sempre cuidou Te respeitou Te considerou Tudo De boa Tua vida Sempre reta Por ti Que a tua empresa Seja muito Sucesso Dessa tua empresa Que tu brilhe Bastante Um beijo Uma empresa Pra ti Felicidades Então a Gil Um abraço Da mãe Da Terra Nova Maria Pra ti Vamos seguindo Aqui com os comentários Vai deixando Like Vai comentando Vai dando Retorno Como é que está A live Da Terra Nova Maria E vamos Agora aqui Com outra Pessoa Que deixou A mensagem É Rúbia Aparecida De Oliveira Teixeira 20 75 45 Anos É da Pinheira Para saber Sobre saúde E finanças A tua saúde Está boa Mas as finanças Está ruim Então parece que tu anda Meio agitada Pelas finanças Lógico Pode ficar com problema De nervo Andando muito angustiado Então para ti seria bem ruim Não é muito bom Mas tem que ter bastante paz Para melhorar a tua vida Tu carrega Uma manjar Muito boa Com um jeito E as finanças Melhoram Assim Não venda nada Pode querer vender Algumas coisas Que está dando aqui Coisa de valor Não bota nada fora Deixa as coisas Deixa as dívidas Que é acumulando Que vai Vai trabalhar E elas pagarem Porque se tu vender Tu não vai vender Por mesmo preço Que vale E tu vai sair perdendo Então Vem melhorias Para ti sim E uma jada Não muita luz Para ti O teu coração O coração da paz É uma pessoa Muito lodopólica Para lhe dar E essa ansiedade Que tu carrega É quando tu deixar para trás Que pode vir Ansiedade mais tarde E dinheiro vai vir sim Bastante dinheiro Vai vir nos teus caminhos E uma pessoa Está ajudando bastante E essa pessoa Seria um homem Está ajudando Nas suas finanças Agora cedo 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 Essa pessoa Já existe No seu caminho Vai te oferecer Um dinheiro No mesmo lado Não esquecem já Oferecer um dinheiro Maravilha pessoal Está aí as palavras Da mãe de Deus Adiante para vocês Que estão seguindo A live da Teira Maria Vai deixando o like E nos sigam aí Na rede social No Instagram Tem o nosso canal Lá no Youtube Vamos acompanhando Pela rede social Mas nós agora temos Uma mensagem Que veio do Luiz Estefan Luiz é 30 do 8 de 83 Amor 30 do 11? 30 do 8 De 83 Esse menino Carrega um barato Ele cai Com um barato Em frente E o amor É Anda meio mexido Com o amor Meio Meio gosteado Mas as coisas Vão melhorar Bastante para ti Vai dar volta Para o fim Tu teria Tu teria É Luiz 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 Estefan Tu teria Sabe o que tem De fazer Te assumir E Te amar As coisas Melhoram bastante Mas conta muito Com o terceiro E não conta contigo Mas o O pai Barava Dá muita força Em teus caminhos Aqui está dando Uma Goste de mulher Difícil Mulher fácil Tu não gosta Tu não gosta Que ela que não te quer Aquela que tu quer E tem que ser assim Fazer o que Esse é um Um jeito Mas o amor Essa pessoa Que tu Bastante gosta Vota pra ti Vocês vão ser muito felizes É que tem outra pessoa Atrapalhando vocês E não é outro homem não Tá É uma própria amiga E esse ano 2021 Vem filho Pra ti Cuidado Que vem filho Se tu quer Não tem Filha são bons E se tu não quer Vão tu Implicar Tá Tem as palavras Ainda bem Dois Luiz Com você Vamos seguindo aqui Agora nós temos A mensagem De Thais Oliveira 29 de 12 de 75 É de Palmeiras Gabriel A pergunta é Vai conseguir? Vai conseguir Ela vai conseguir Vai conseguir sim Porque ela 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 Botou Tu botas Um Sai Uma água na sua cabeça Que esse país Não é Que não faz parte De tua vida Interessante Correto Correto Tu é filha De Ansan Chegou Tu é uma mulher Bem Bem Forte Sabe E tem que ser assim Fazer o que Vai sair Tu vai sair Desse país Para outro país Tu vai se sentir Muito feliz Bendona No teu nariz Não Não Nada De Ruim Tu é Um pouco Saber Sada Cresce Tudo Para Lonte Não Para Hoje Mas Se existe Alguém Que tem Um programa Então Tu muda De país O amor Vai ser Muito bom No amor Em tudo Em tudo Que tu Pense Que tu Queres Porque tu É Dore De ti E tem Uma pessoa Te amando Bastante Hoje Bastante E tu Gosta Também Da tua forma Do teu jeito É uma pessoa De muito respeito Muito querida Contigo Própria Então Tem mudança De país Perdi Eu vejo Tu brigando Bastante E lembro De outro País Olha só Pode ser Para ficar E pode ser Para visitar Porque tu Deixas Alguém Aqui Que tu Gosta Bastante Uma pessoa Que gosta Bastante Deixa eu ver Quem é É E qual É Que tu Faz É Família Pessoa De família Gosta Bastante E Voltar Mas Quais 100% O teu futuro Errou no país Ter sucesso Da tua vida Certo Já parceleiro Claro que vai comprar Vai comprar Sim É Elisa Desde que Já é uma pessoa Bem Interessante Nos teus poderes Sim Nos teus poderes Bom Já tivesse Um ano Já tivesse Um ano No teu passado Que atrapalhou Um pouco A tua vida Embaralou Um pouco Mas hoje Faz-se bem Pé no chão E compra Tua casa Onde soube Até quando É É Tá aqui A Comprar A casa Aqui A casa Tu compras A tua casa Tem Numero triste Deus Certo Vamos seguindo aqui As mensagens Estão chegando Aqui Nos comentários Está chegando Mensagem Pelo WhatsApp Pelo Instagram A nossa rede Estão bem movimentada Os nossos Camorrentos Já estão aqui Apostos Estão querendo Tocar Bater Daqui a pouco Nós teremos Também uma aula Com pontos E cantinas Cantinas Do povo cigano Porto do Oriente Porto de Brilho De Axé Vamos seguindo aqui Agradecer A toda a Guerreira Maria Você vai deixando Aí o seu comentário Com a sua data De nascimento A cidade O estado De onde você está Falando Que a Menteusa Vai trazer A previsão Para você Perfeito É que hoje Vai ter canto Só do povo cigano Então se Do outro lado Da linha Tem alguém Que gosta Do povo cigano Até o Ajuda Carrega o cigano Igor Então pode mandar Um alô Para a Menteusa Que é lá E a Sandra Carrega o cigano De emeralda A Sandra É uma Ajuda Também Uma foto Com a querida E fez direito Pois é Promotora De justiça Olha que chique Uma empresa Reza bastante Para os filhos Que vai ser A juíza Se quer ser A juíza Vai ser Porque uma empresa Reza bastante Para o filho Filha de americano Eu pedi bastante De vocês Um amor Que eu tenho Muito profundo E um respeito Para todos De vocês Então Que vai conseguir E um abraço A ver Para o seu marido Que ele é pai Ele é pai E o Eduardo E o Eduardo É um pai Que fofo Ele carrega O seu Estadeira Então é um fofo O seu marido É um fofo Eduardo Um beijo Um abraço Para vocês dois Está aí a palavra Da Mãe Cleusa Jansã Para todas as pessoas Que estão acompanhando A live Filhos de santos Espalhados pelo mundo inteiro Volte e meia E manda mensagem Para a Mãe Cleusa Vem fazer a visita Para a Mãe Cleusa E estão sempre presentes A Mãe Cleusa Sempre cuidando De todas essas Essas pessoas Que vão aparecendo Na vida dela Vai deixando aí Um comentário Se está chegando Bem o som Se está sendo Decapitado o som Se o som Está chegando Até você Deixe aí Um comentário Por nome A data de nascimento Cidade E o estágio De onde você está falando Nós temos aqui agora Matheus A mensagem De Ariana Mendes Ela está falando De Indaial A data de nascimento É 10 de 1 De 1975 Ela quer saber O que que ela comentou Marcelo? Ela quer saber Do geral É geral Tua vida No geral Tem muito alto E baixo Cuidado com o homem De estatura média No teu caminho Com dentro Você é uma pessoa Que é muito boazinha Mas tem que ter o limite Da tua bondade Mas tu vai conhecer O que tu quer Cuidar Se não Um papel Para uma compra Esse papel Pode ter Esse papel Pode ter Esse papel E tu Se arrepender Depois E tem palavras Amigas Eu sei que tu faz Uma querida Uma pessoa de paz De Indaial De Indaial E vai ser bom Aí sim Está aí a palavra Da mãe de Deus Para você Que está aí Componendo a live Da Terra Terra da Maria Rio de Janeiro Hoje em peso Aqui na live Da Terra Da Maria Temos Daniela Isis 24,8,76 Do Rio de Janeiro Quer saber Sobre a vida amorosa Tem quantos anos Ela nasceu Essa moça 44 anos Ela caiu Com a bandera Bem boa Essa moça Está Nada Ela quer saber Do amor Da vida amorosa É Mas o amor dela Está bem difícil Fofinha Tu és uma pessoa Que deixasse Muitas coisas Para trás Pelo amor Para um pouquinho Pensa bastante Em ti Porque está dando Para o teu Que as finanças Melhoram mais Do que o amor As finanças Brotam mais rápido Porque tu é muito Guerreiro Tu trabalha bastante Não sei se tem Alguma pensão De outras pessoas Que deixaram Para ti Mas as finanças Melhoram bastante O amor Ainda está complicado Porque tu Tu tens dúvida De outras coisas Tu não acredita Muito Em certas E certas pessoas Sentam Está certo Está mais do que certo Não obrigado a acreditar Mas o amor Ainda não está bom O amor Deixa eu ver Vai melhorar Mas tem que melhorar Eu acho Melhorar Melhorar Que procura Porque Ele é uma pessoa querida Só que As coisas Tu e ele Não estão se encaixando Vai ter o encaixe Ele é uma pessoa Ele é a pessoa Que tu pensa Como o autor Também conhece o meio Mas pensa bastante Em ti Como tu pensa Não pensa muito Nos outros Pensa bastante Em ti Tem que pensar Mais em ti Para te vencer Perfeito Está aí a palavra Da Mãe Cleusa Para quem está acompanhando Mãe está fazendo A previsão Da live E a gente vai informando Aqui dos comentários Algumas coisas Que vão aparecendo Mãe Cleusa A Thaís Oliveira Colocou ali no comentário Que ela quer fazer O jogo com a senhora Porque foi perfeita A senhora acertou Na previsão Que foi feita para ela Ela quer marcar O jogo com a senhora Está aí Thaís Depois tu liga Por telefone Do 999 40 0625 Esse telefone O WhatsApp também tem 939 40 0625 Está aí Thaís Então daqui a pouco O pessoal Que cuida das redes sociais Do Terreno da Palmaria Também vai estar colocando O meu contato Para poder estar falando Com a mãe Cleusa Vamos seguindo Temos agora Uma nova mensagem De Andrei Antunes 20 do 10 de 84 Ele é de Porto Alegre E está solteiro E quer saber Se tem casamento a caminho E tem quantos anos Esse menino? De 84 É 36 anos Claro que tem casamento E como tem? Tem casamento Sim Tem casamento Tem filhos Também Tem família Tudo Tem Claro que sim Sabe o que é? É que Vendo um menino Um moço E gosta De bastante coisas Eu gosto De bastante coisas Assim como Viagem Passeio Serviço Dinheiro Roupa boa Carro novo Eu gosto De coisas De muita Nucidade Né? Forfinho Não vou ter medo Em ti, tá? Lógico Que vai encontrar Uma mulher de pele Branca, né? Uma mulher loura Que vai fazer Tudo muito feliz Essa mulher loura Já te conhece E gosta Bastante de ti Se tu fosse ficar Com ela É uma mulher de Oxum E vai ser bem feliz Com ela Né? Mas parece que já Tinha um filho, né? Um filho que conhece Já sabe disso, né? Ou Ele já mora contigo, né? Ou já sabe disso, né? Mas parece que Fez uma criança É um menino Mas eu vejo pra ti Sim Em 2021 Pode ir Depois tu pode Ligar pra uma criança Contando Que tu vais Pegar uma pessoa Bem querida Que é essa moça De cabelo claro E pele bem clarinha Essa moça É uma fofa Uma querida Pessoa do pé No alto é Tu senta um pouco De solidão Porque tu quer Tu queres Tu queres Tu fica Solitária Porque tu queres Solitária Porque tu queres E assim Tu és uma pessoa Assim que Tu gosta De ver no teu silêncio Tu adora teu silêncio Adora ficar Um pouco só Mas tu vai ser Muito feliz Tanto nas finanças Como no amor E na saúde Maravilha Maravilha Pessoal Várias pessoas Seguindo a live Da Terreira Val Maria E vamos Seguindo aqui Com a mensagem Vai deixando o like Se está chegando Bem o som Vamos seguindo aqui Com a pessoa Da minha presença O Cleonza Novamente lá Do Rio de Janeiro O pessoal Do Rio de Janeiro Está em massa Com a Terreira Valaria Marta Marta Perilho Perdão se isso Trouxe o som Não que eu estou Correta Mas é Marta Perilho Do Rio de Janeiro Vim 5 do 4 74 44 anos Ela quer saber Se vai perder O negócio Trabalho Vai Vai perder o trabalho Fofinha Que pena Vai perder o que eu sei Diz Porque o patrão É um patrão Homem Ele Ele vai Dispensar Mas não Vai botar na gente Ainda Mas Não se preocupe não Vai dar volta Para cima Está assim com medo Uma tranqueira Está passando um momento Muito difícil Não vai passar nada De dificuldade não Tu vai melhorar bastante Ele pode botar tu para a rua E pode te chamar de novo Lá para abrir Abrir tu pode Voltar para a igreja Mas Te ama Te ama Que tu chega longe Está fazendo Uma tempestada Um copo d'água Porque Tu é uma mulher Quando tu estiver no chão E agora tu anda Meio amedrosa Sabe Meio amedrosa Mas tu vai vencer Tanto no amor Copo do teu serviço Mas a boca Tu come de muitas coisas Seja mulher que tu é Forte Seguimos aqui Com a live Do Terreiro Valmaria E agora Nós continuamos No estado do Rio de Janeiro Mas vamos para Cabo Frio É Fabiano da Silva De Oliveira É 19 de 2 de 82 E Está falando lá De Cabo Frio Ele quer saber Se vai conseguir emprego Ele fez uma entrevista De emprego E quer saber Se ele vai conseguir Esse emprego Fabiano 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 É uma moça É uma moça Uma mulher Vai pegar serviço Vai pegar serviço Ela vai pegar serviço E Fabiano Vai pegar o serviço É Não é aquilo Muito o que tu queres Fofinha No começo assim Mas depois Vai Vai mostrar bastante Do serviço Tá Pode até Que seja Começa um serviço Parado Depois vai ter que Viajar Para outras cidades Vizinhas Mas Não se desistere Não Vai bem calminha Porque de repente Tu É meio assustada Mas Pode estar sendo A tua presença Lá no serviço Que tu pega o serviço É É É pouca vaga E muita gente Mas tu vai ser Uma dessas pessoas Perfeito Está aí a palavra Da Matrisa Diazã Tem uma pessoa ali Que ela já Já mandou Inúmeras vezes Mensagem Ela estava pedindo Para receber Uma palavra Da senhora Matrisa Suzane Martins De Almeida 21 do 10 De 1989 E é de Florianópolis Ela quer saber Sobre casamento E finanças O nome dela é? Suzane Martins De Almeida Eu queria perguntar Aqui não tem Gente da capital E daqui de perto É que o pessoal De Rio de Janeiro Eles estão Participando muito Da live O nome dessa menina é? Suzane Martins De Almeida Olha Suzane Melhor assim filha Tem Vai ter melhoria Nas finanças E também Né E também No amor Interessante Suzane Sevesse Uma Uma moça Bem querida Mas Tem que ser Mais tu Te ama Mais tu Tem uma pessoa Que tu gosta Bastante 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 Até gostar Lógico Mas é normal Mas tem que olhar Para ti O amor É muito bom Né Essa pessoa Gosta bastante De ti E as finanças Melhoram bastante Não se preocupe De nada não É interessante Tu tens Uma cor De cabelo De um jeito Quando tu piques Do cabelo De uma cor Mais de mel Uma cor Mais diva Tu fica Mais vaidosa Mais segura E parece que Tu fica Melhor Contigo Mesmo Tenta Essa cor Do cabelo Porque tu é cheio De linsanha Carrega muito Essa cor De Viva Uma cor de mel Ficas bem feliz Fica bem contigo Fica outra mulher Mas Melhora bastante Tanto Nas tuas finanças Como no amor Já estou falando Para ti O amor Ele vira Mais rápido E as finanças Vêm devagar Mas A finança tua Vai mais ou menos Melhorando Um pouquinho Aos poucos Mas quando chegar No mês 2 De 2000 Veja Mas já De 2021 Aí já Tás com a vida Bem montada As finanças Maravilha Até a palavra Da Beatriz Jansan Pessoal vai Acompanhando A live Vai deixando O like E vai me seguir No canal Do Youtube Da Terra da Vó Maria Vários vídeos De várias festas Nossas aqui Inclusive aqui Festas E várias filmagens Para o pessoal Poder estar acompanhando A história Da Terra da Vó Maria Marcelo Também quero dar um recado Para o teu Cassimilho Caçarinha também O Brasil do Rio de Janeiro Para as organizações E para o São da Corimba Tem tanto pai Tem bastante pai Rapazes Sou novo Mas são tudo pai Negonato Tenho umas meninas As filhas As coisas mais lindas E para os meus filhos Também Os que são pai Para o meu marido Para ti Marcelo Obrigado É um paisão É um paisão Para os meus filhos Nossa Tem dois filhos Parece assim Que se tivesse dez Ele carregava a mulher aí Nas costas Só que a mulher dele Não quer ter um filho Muito difícil Acho que o dom está bom É E para todos E para todos Filhos de santo Que são pais Aqueles filhos de santo Até que Não faz parte da casa Da mãe criança Mas faz parte do coração Da mãe criança Também ser livre E diz pai Para você Inclusive para o creito O creito Lá de Pelota Lá do Arial Em Rio Grande do Sul Paz de Zelda Também Um abraço para a Zelda Lá do Cedro Padalma do Cedro Ah o Beto Lá de Rio Grande do Sul Beto Da cidade de Rio Grande Tu e a tua esposa Tivesse um neném agora E esse neném Estou menina Estou muito linda Tua filha Muito linda Uma mulher também linda Que sortudo Tivesse bastante parceiras Esposas E agora Passar a saída Com a Patrícia Que é linda Bem bonita E o pai Um beijo para vocês Dois dois povos Na festa da padeira Que vem trabalhar aqui Na festa Ajudando aqui A festa Para chegar aqui Para trabalhar na festa Para dele Mãe criança Eu mãe criança Que contrato Que pago direitinho Para que ela trabalhe na festa E muito cuidadoso Quando tu viesse Com a tua esposa Com a Patrícia E a mãe criança Dar um beijo para vocês E para tua mãe também Tua mãe é uma fortinha E para todos teus filhos Tem bastante filhos E também para a ex tua Que a mãe ama muito A Tânia Uma fofa Tânia Um beijo para ti também Uma ex Do Bento Maravilha Maravilha Obrigado pelas palavras Matriosa Agradeço em nome De todos os pais Que foram homenageados Todas as pessoas Que receberam a palavra De carinho E esse carinho sem respeito A recente Seguindo a live Aqui da Terreira Vã Maria Matriosa vai dando Aí uma palavra O pessoal Que está deixando Aí um comentário O nome completo Data de nascimento E a cidade está De onde ele está falando Matriosa Agora tem aqui O Edno da Silva Indaial Santa Catarina 4 de 11 de 76 Ele quer saber Sobre emprego Ele ainda não está Marcado aqui O pessoal O Edno da Ial Também já Acho que é o terceiro Já que está participando Ah emprego Bem cedo Para ele Bem cedo Que bom Até mais cedo Meu filho Emprego bem cedo A chave do emprego Bem bom para ti E cuidado Com uma pessoa Que vai puxar para trás Para não pegar esse emprego Meio parede Eu sou que estava gelado Isso Mas vai O emprego é bem bom Para ti Você vai se sentir bem feliz Então o emprego Que está vindo Bem cedo Até o salário Bem bom O salário bem bom Porque o emprego É preciso O que está dando O que você não tem emprego Então é uma pessoa Que não sabe E não consegue estar parada Então por isso Que deu emprego Bem bom para ti Agora é bem cedo Maravilha Notícia boa Diante dessa pandemia Uma notícia maravilhosa Dessa A gente vai estar passando E o final de semana Feliz Seguimos aqui então Agora temos a Otília Martins Paes Ela é de São Paulo 24 de 13 de 1960 Está solteira E quer saber sobre o amor Tem quantos anos essa menina? Essa morte 60 anos Otília Essa aqui é boa Vai aparecer o amor Ela é muito solitária Mas cuidado De uma pessoa Que chega no teu caminho Querendo teu dinheiro Tá? Ele se encostar em ti Esse moço É de uma cidade Vizinha Do meu estado Cidade vizinha Bem do interior De uma pessoa E mais velho Ah Mas é outro Melhor ainda Esse sim É um cara Meio baixo Moreno Bem bom Bem bonito É mais louco que tu Tá? Ele é mais novo Que tu Mas é mais fofo É uma pessoa do bem E vai se dar muito bem na vida Tem muito dinheiro Para ter recebido O bem 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 E pode vir Convido Para te mudar E fazer uma mudança De uma cidade Para uma cidade Não se muda Não Tem que consultar Que a gente vai ser bem feliz Certo pessoal Foi a palavra Da Mãe Cleusa Diasan Mãe Cleusa Novamente O Agil Deixou a mensagem Agradecendo As palavras da senhora Desejou aqui Um abraço Fraterno A senhora Ao pai Gilson Citou o meu nome também Obrigado Agil Um forte abraço Para ti E Mãe Cleusa Está chegando ali A mensagem No comentário Perguntando sobre a festa Da Dona Padilha Desse ano E O pessoal Todos os anos Já estão acostumados Nessa época A terrena Palmaria Já estava E fervorosa Por conta da festa Da Dona Padilha A festa Da Maria Padilha Não vai ter Por causa Dessa doença Que está aí No fogo Que pena Mas Pena sim Sabe Porque Não podemos fazer Não podemos Respeitar a doença Do nosso Brasil Não pode Não pode A gente tem que aceitar E pronto Mas 2021 Vai ter a festa O senhor Casimiro Vai vir tocar E que aí Nós O senhor Da Corimba Não pode Contar Negrinato Pessoal Do Som Da Corimba O senhor Tião Casimiro Do Rio de Janeiro Mães do Sábado Do Oxóssi Todo esse pessoal Que nos acompanha Sempre lembrando Que a terrena Palmaria Respeita Todas as ordens Que são dadas Em relação A OMS Nós estamos aqui Trabalhando Com o distanciamento De um metro e meio Entre um e o outro Nós estamos fazendo O uso De álcool em gel A nossa área Que é bem ventilada Bem espaçosa E a gente procura Estar respeitando Todas essas questões Para que a gente Possa estar fazendo a live Levando a palavra Para o pessoal Que está acompanhando A live da terra De uma maneira Seguimos aqui agora Nós temos aqui A Maria Estela Freitas É 27 do mundo 65 É de São José Ela quer saber de geral É geral Ela quer saber Ela quer o Deus E não quer o santo Ela quer saber Bastante coisa Geral Se ela fosse Perguntar duas coisas Que eu não tenho tempo Que eu tenho uma consulta Para falar Que é Maria É Maria E de repente Vai estar sendo bem Então basta bem Tu vai ter bastantes coisas Que os caminhos vão se abrir E tu és feliz Tu és feliz Bem feliz Porque tu és tão feliz O teu coração Coração dá paz Cuidado com as filhas Cuidado com as filhas Que estão dando É uma vida resolvida Bem resolvida E vai conhecer Tem o São Jorge Que tem protesto bastante Ela é uma pessoa muito lutadora E sempre morando em lugares Eu acho que tem margem Porque tu carrega também Mãe mais lá Cidade que tem margem E dá muita proteção Porque tu carrega Mãe mais lá Tem alguma pergunta Marcelo Tem sim Tem sim Eu quero só fazer um lembrete Que nós temos alguns minutos 14, 15 minutos De live Da Terra A Maria Para a previsão Da Mãe mais Eu vou fazer aqui Uma pergunta Que veio De Rosinella Aparecida Nascimento É de Curitiba Paraná É 28 1 de 1980 40 anos Essa vez Sobre gravidez Tu és filha Elença Português Muito um filho Até para ter esperto Para ter filho Não sei Se tivesse faculdade Não puder Para ter feito faculdade É um direito Tá vendo O Xambu Lá duas cartas Ele trabalhou E nem filho Sim Nem filho Está com 40 anos Mas deixa para engravidar Em 2021 Engravida do meio de março Que é o graça de dezembro É bem bom para ti Esse filho É um menino Vem gravidez Eu No ano passado Em 2019 Eu fiz uma previsão Que era uma de muitas mulheres Grávidas Esse ano Meu Deus Como tem Até uma filha De uma amiga Uma grande amiga minha E a menina Não quer que tome Que eu fiz uma baratinha Dois anos Na faculdade Foi no desespero E fazer o que Ele não quer a criança Fazer o que Então Esse ano Por ele ter engravidado Esse ano Mas Mas deixa Para o homem que vem Que vai engravidar Do menino E eu vou ter engravidado em março Aí sim Faz todo o seu tratamento O tratamento Dei pouca coisa Né Deixa de fazer Essa criança Traz muita alegria Para ti Porque em janeiro Agora Também corre perigo De engravidar Perigo bem forte Pode ter o gravidão De São janeiro Mas em março Fica mais quente Ele nasce em dezembro Sagittário como eu sou Nasci dia 4 de dezembro Seu sagittário 4 de dezembro Dia de De manhã Sã dia de Santa Barbara Dia abençoado Esse Temos alguns minutos Aqui Matheus agora Chamou a mensagem De Sandra Silva de Souza Sorocaba São Paulo 23 de 11 de 1971 Quer saber Se vai ser assumido Pelo amor dela Que vai ser assumida É Se o amor dela Vai assumir ela Claro que sim E o povo vai É apressada Né Ou apressada Não Claro que vai ter assumido E vem até sim Olha o que é bem Família pra vocês Tu não queres muito Mas vai vir sim Não esperas isso Vai te assumir sim E tens que acreditar Mato nele E também em ti Acreditar bastante em ti Porque Tu tens confiança Bastante Dele Não te confia nada Ele é um fofo É uma pessoa do bem É uma pessoa muito Do meu querido E vai estar assumido Vai estar assumido É Vai estar assumido Ele vai estar assumido E O que é o namoro Menina É Momentos Quentes Momentos frios Né Sim Mas Vai passar o momento Que é só Quente Frio não vai ter Porque ele vai Te amar E dar espaço Para ele também Vai dar pra ele É que vai esquentar E vai E nunca mais vai espirar E vai ser Não ser muito feliz Até sempre Certo Pessoal Tem a palavra Nobre Deus Diazã Ah tá Ele vai estar assumido Mais ou menos Eu vou te falar Pra você Não tem muita pressa Né Ele vai estar assumido Entre o mês de 2021 Que ele está assumido Foi um ano par É Para assumir Mas essa epidemia Essa criança Meu Deus Não trabalhou Até os namoros Das pessoas Casamento Atrapalhou bastante coisa Mas 2021 Vai ser bom Ano de Ogum Comer de Ogum Mas depois vão Ficar bem quente E vão ser felizes Perfeito Aí a palavra Da Glória Diazã Pra você Seguimos aqui Agora Com Karine O sobrenome dela Que é um pouco complicado Karine Popekski Alguma coisa nesse sentido Mas é Karine Karine é 25 do 8 de 99 É de Itá Santa Catarina Ela tem 21 anos Ela tem 21 anos Ela quer saber sobre a vida dela Tem 20 anos Karine 21 anos De que cidade Menina Itá Santa Catarina Ela casa cedo Ela casa cedo Cartagena Menina Eu acho que a Elisa não sabe Bem bonita Para os carros É Karine 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 É muito Muito A tua vida é boa Muito boa Olha a faculdade E se for fazer direito É bem bom Dereito é bem bom Para tu fazer Se for fazer direito É bem bom para ti E é uma fofa É uma querida E pode também A tua vida é muito cedo A faculdade tem que ser cedo O filho tem que ser cedo É tudo muito cedo Porque tu carrega Carrega a sã com o cunho Entendesse? Então para ti é muito É muito bom É É E tudo muito cedo Eu acho que ela também Bem boa Nas finanças É uma moça Muito bem E vida também Vai casar com o homem certo Vai casar com a pessoa certa E vejo tu muito feliz A saúde Olha Tu casa assim Num patamar bem bom Parece que esse nível Deixa tu para trás Vai Karine Vai embora Tu me liga Passa um álbum Para a mãe Está aí a palavra Da mãe de Deus Para você Karine São aí chegando Palavras para a mãe Palavras de carinho A nossa rede social Estou bem documentada O whatsapp Aqui também Está chegando Mensagem de agradecimento Para a Maitreusa Do Brasil inteiro Maitreusa Novamente Nós temos uma mensagem Do Rio de Janeiro Pessoal acompanhando Aqui a live Do Rio de Janeiro É a Rosana Mirante Oito Do Rio de Janeiro Ela está meio seixão Quer saber Do lado sentimental Rosana Rosana Mirante Ela sente um pouco De solidão É Não foi feliz No amor Não Não foi feliz Mas tu vai ser feliz E muito feliz E muito feliz Tu ainda vai ser amada Não ama muito Para de amor Deixa alguém Dar um espaço Para alguém te amar Porque tu ama 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 E cadê Não pode amar tanto assim Entendem? Então nós tu mais amada E vai ser Morando Uma gema Vai ser uma católica Uma gema Quando uma incrível Olha só Vai demorar Ela tem quantos anos Essa louça Marcelo Quanto? Quarenta e dois anos Hum O casamento teu Pode encontrar antes Mas tu vai se casar No mês No mês seis Entre cinco e seis E dois mil E rítmio Fica junto com a pessoa Aí se tu vai se dar Feita Mas tem que te amar Essas coisas Sua alma Sua alma Não Não tem que te amar Fica Eu sou feliz Por amor E se não te amar Eu sou feliz de novo Com esse que está aparecendo Então tu tenta Te amar Para a gente ser feliz Não vai ser feliz Eu tenho certeza No mês cinco E seis De dois mil Perfeito Perfeito Nós vamos aí Seguindo com a live Agradecendo aí A presença de todos Que estão aí Participando aí E vendo a live Da Teal Maria Com a Mãe Olha Olha onde tem que ver Essa mensagem Agora Adriane Carvalho É 24 De 94 26 anos É lá de Manaus Quer saber sobre amor O nome dela é? Adriane Carvalho Essa é a Adriane Carvalho Bem feituda Bem dona de si Tem que ser assim Dona de si Ô mulher poderosa Carrega a minha samba Tua forma Seja como tu é Nunca pode perder Desse jeito Tua Te ama Para ser um mulher feliz Tá? O lado amoroso Vê sucesso Bastante sucesso Para ti Porque é assim Está acontecendo Tua tarô Que é de tu Essa mulher é de tu Quem tu quer Quem te quer Tu não dá muito valor não Tu queres Tu queres Tu queres Aquele que não te quer Mas vai ficar Com aquele que te quer Tu está fazendo um jogo E esse jogo Tu vai ficar Com a pessoa Bastante feliz Nem se atreça Nem se estresse Aí ela é uma bobageira Muito forte E essa bobageira Ela é cigana Porque essa mulher Uma moça Muito bonita Dos desejos E esta moça Como tu é Tu vai vencer Bastante coisas boas Só tem que vencer Maravilha Maravilha Pessoal Por conta do tempo A gente vai Pedindo para que A mãe dê Uma palavra Para o pessoal Que está acompanhando No geral A live da Terra Nova Marima Por que? O tempo da live Ele é Ele é limitado Pelo Facebook Aí nós pedimos Que agora Encerrar essa live Para poder conversar Uma ou outra Então tá É uma empresa Que eu vou mandar Um abraço Para todos os pais Como eu comentei aqui Pai Analdo Estou vendo Do seu Sétimo Atosidade É um fofo É um querido Ter filhos Também O Analdo A mãe cruz Eu gosto muito De ter Para o Analdo Eu tenho um pai Muito profundo Por ti E eu respeito Também Né E E Essa Eu quero Todos os dias Os pais Que amanhã Muito felicidade Para todos vocês E esse povo De todo o país Quais do país Que frequenta A Terreira Com a Maria Ele fez tudo E o Estadio De ter Com a Maria Então Eu Depois daqui Estarmos Oração Com o povo Ficando Tem o Barracão Aqui do lado Da nossa casa O barracão Vou fazer Umas orações E fazer Uma prece Para todo mundo Que assistiu Essa live E também Que mandaram Os seus pedidos Não pude Hoje Faltou bastante Marcelo Ficaram Bastante Pessoas Que quiseram Ter a palavra Da senhora Sim Muita gente Então Uma empresa Vai orar Muito Para vocês Vou rezar Muito E vai acontecer Aqui com essas quedas Mas Eu quero mandar Um abraço Para uma moça Que trabalha Com a Isa Na empresa Da Isa E Ela Contou uma pergunta Para mim Qual Compagíria Que tu carregas Tu carregas No meio De uma mãe De cabeça É Enhança O pai Ou Passasse Muito Mistério De todas Famílias Muitas Tranqueiras Mas Vai melhorar Bastante E Carregou Uma padilha Carregou A Maria Padilha Do Cruzeiro Das Almas É uma padilha Chefe Ela responde Muito Do Cruzeiro Essa padilha Dá muita força Para te vencer E tu vai Concer Bastante coisa Esquece do passado Vai para frente Porque tu vai Vencer Muitas coisas boas Ainda Bastante Coisas boas Tenho certeza Que teus Carmem Vão saber A minha que trabalha Junto Na empresa Da Isa E um abraço Um abraço Para a Isa Que a minha empresa Está Dando conta Da empresa Dela E que vai ter Um sucesso Da empresa A Isa Um beijo Um beijo Para todos De vocês Fica aí A palavra Da Maicura De Açã E para todos Que seguiram E viram A live Da terra E está Seguindo Então Aqui a mãe Quer deixar Mais alguma Palavra Pessoal Quero deixar Mais uma Palavra Que agora Vai ter Um toque De canto A respeito De todo Cigano Mas talvez Sábado Eu vou estar Aqui Eu vou estar Aqui de novo Com vocês Vestido De Maria Padilha Para fazer Uma live Para todos De vocês Deste seu recado Vamos deixar Um recado Bem antes Um pouco De Floripa Também Que deu muita Gente também Deu muita Gente Muita 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 Mas a mãe Que pena Que eu não conseguia Atender vocês Que pena Que pena Mas eu vou atender Vocês ainda Não falta tempo Um beijo Um beijo Para todos Vocês Nós vamos aí Falar com o nosso pessoal Que cuida das redes sociais Da terra Maria Vai deixar o contato Da mãe Comentários E vai deixar o contato Aqui E todas as publicações Das lives Da terra Maria O pessoal Que não conseguiu Falar Que não conseguiu Receber uma palavra Ou que gostou Quando tiveram Alguns comentários Ali elogiando E agradecendo A palavra Que foi direta Foi cirúrgica A palavra da senhora Na vida dessa pessoa Quem foi? Temos os comentários Foi Thaís Que havia comentado Que a senhora Foi diretamente Que ela quer jogar Ela quer marcar A conselha Porque ela foi direta A senhora Foi direta não Ah tá E mas fique santo Beijo para todos vocês Para os pais Para os pais O pai Rodrigo Do seu Do seu Eixo Caveira O pai Mauro Do eixo Veludo O Fred Do seu Eixo Mangueira O Marcelo Já está aqui Que é bastante O pai Rafa O meu filho Que deu um neto Para mim Ele é pai também Meu filho casou Então Então todos esses pais Da terreira Do meu avô Maria E do Facebook Da terreira Que acompanha Essa terreira O resto De todos vocês Tenho carinho Um respeito Muito profundo Para vocês Até a próxima Beijo para todos Vamos seguindo aqui Daqui a pouco A gente vai estar Começando Os pontos As práticas Aqui da terreira Valmaria Do ponto cigano Certo? Nós vamos ensinando Essa live aqui Dentro de instante Já vai acompanhando a gente aí Fica de onde Que a gente já está Retornando com a live Com os pontos Bem-vindos e bem-vindas A live da terreira Valmaria E Rainha Maria Padilha Das Almas Vamos aqui Dando início Vai entrando Vai deixando like Vai comentando Essa noite Noite especial No mês de agosto A data Especial Para a terreira Valmaria Que é a data De festa Da nossa rainha Rainha Maria Padilha das Almas Rufa tamou Vão entrando Vão entrando Vai comentando Vai deixando like Nos sigam aí Nas redes sociais O facebook Da terreira Valmaria É Maiclêus Maiclêus A direção A terreira Valmaria No instagram Nos canais No youtube Nós temos lá Todas as festas Vários vídeos Vai dando a conferida Mas depois Primeiro Noite especial Noite de povo Cigano E temos aqui A nossa cigana Viva Estava A Mãe Cleusa de Ansan Olha o brilho Olha o charme A delicadeza Olha o axé Tanto na roupa Tanto na roupa Quanto também Na pessoa Da Mãe Cleusa A Mãe Cleusa Vem para cima Vem Vem Vamos dar uma volta Pelo barracão Da nossa diva Da nossa diva Da nossa diva Rainha Maria 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 Vem Olha a riqueza das rosas, o brilho É noite do marido, é noite do povo cigano É noite do povo do oriente Arriba povo cigano Arriba O tchau, salve povo cigano A delicadeza e ao mesmo tempo a força que tem Esse axé Essa casa forte e abençoada Tá passando aí, tá gostoso, tá gostoso de ver essa imagem linda, né? Tá maravilhosa isso, hein? Vai arrastando tudo no canto Vai arrastando tudo no canto aí, que a gente vai começar a nossa live A gente tá chegando, hein? Pode começar, vamos começar apresentando o nosso pessoal Eu quero fazer um adendo, nós estamos aqui Distanciamento obrigatório, sempre pedido pelo pessoal da OMS Nós estamos fazendo uso, só um minutinho Álcool em gel, hein? Nós estamos aqui com Todas as identificações de uso de De máscara, uso obrigatório de máscara Nós estamos fazendo aqui o uso Álcool em gel, enxergendo as mãos Estamos aqui com o microfone separado Pra cada médio, pra cada média E vamos seguindo com a nossa religião A pandemia tá aí, o que vai fazer de furar essa barreira É a minha, é a tua, é a nossa religião Vai botando tudo pro lado aí Que hoje a noite vai Uma noite é de magia Vamos começar aqui com a apresentação dos nossos holgantes E as nossas holgantes Aqui de verde, ela, ela Aqui, a nossa tabureira É a meca de alçã Ele vai ver o que vai fazer E ali atrás da ele, lá Concentrado no seu tambor Ele tá concentrado demais no seu tambor Aí ele, o tambureiro Jefferson de Chocó Acabou o cabecinho Olha isso Olha só o brilho desse tamborheiro aí É um dos melhores frascos que estamos perdidos Mais importantes aí Olha o axé desse tamborheiro Pedro Henrique Chocó Matacói Chocó E seguimos aqui com a apresentação dos nossos tamborheiros E aí ele, lá Tá perigoso, hein Sorrisinho, lá Seguimos, né Aí ele, ela tá morrendo Mas hoje é o povo Ô mulher, meu pai Tá aí, tá colorida, ela, hein Essa noite, ela tá colorida, hein É, que bonita, hein Vai bater com a tamborheira Palavra de Anzana É barreira Estamos aí com a apresentação do nosso bom escano O bom do Oriente, o bom do Rio E o nosso chefe Seguimos pra cá Quem nos fala Vai Marcela Jogu E vamos aqui apresentando As nossas cantoras Segue ela É o verde da Espiralda É, que bonito Marina do Chumbo Aí, eu, minha mãe E dela Da cor da rosa A rosa de beira Está aí, ela, minha irmã E vai ela, minha senhora É, clareira, minha Temos aqui Que a gente está filmando É, mais Gilson de Chantô Temos aqui Tá ele aqui Caracterizados Obrigatório demais Temos aqui Temos lá Secretariano Denise de Anzano E temos também Ela A nossa ativa Dá o 360 Dá o 360 Que eu quero ver É suspense É ela Lembra, cara Mãe Cleusa de Anzano É, parada Que energia, hein Que energia Tamboramos Agora Precisamos aqui Deixar o registro Um beijo Carinho a todos Que estão participando Da live da Terra da Vã Maria E como de costume Nessa noite Nós vamos começar Fazendo uma homenagem É, simples e forte Muito forte Muito bonita Nós vamos agora Começar com um canto Que é pra tocar No teu coração Canta junto com a gente Por gentileza Nós podemos começar agora Cantando A Casa de Guerreiro E vou pedir pra Marina Doshu Fazer essa homenagem A São Jorge Guerreiro Ô, mulher do Pai Ô, mulher do Pai Canta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está você? Oh, siga no livro Onde está você? A sua amaneça Eu quero lhe ver A sua amaneça Eu quero lhe ver Oh, siga no livro Onde está você? Oh, siga no livro Oh, onde está você? A sua amaneça Eu quero lhe ver Oh, sua amaneça Eu quero lhe ver Tira, tira Tira pra cá, tira pra lá Bate com pé Entra nessa porta A sua amaneça é o dinheiro E os seus amigos Onde está você? Onde está você? Onde está você? A sua amaneça Saia da rua, cigano Passa na canjeira, cigano Entra nessa roda Oh, lindo, cigano Saia da rua, cigano Passa na canjeira, cigano Entra nessa roda Oh, lindo, cigano Cigano, igreja Onde está você? Onde está você? Onde está você? Sua amaneça Eu quero lhe ver Sua amaneça Eu quero lhe ver Lá, girá pra lá, girá pra cá Bate com pé Entra nessa roda Amo de pé Estão a lhe esperar A gira tá boa, cigano, só falta você chegar Saiu da rua, cigano Saiu da rua, cigano, anda nessa roda Olhe do cigano Saiu da rua, cigano, o salário, a gira, cigano Saiu da rua, cigano, o salário, a gira, 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 a gira É o banco de cigarrão, caravana é caravana, caravana de cigarrão Foi a cigarrão quem me deu, foi eu e o banco na cadeira Foi a cigarrão quem me deu, foi eu e o banco na cadeira Foi a cigarrão quem me deu, foi eu e o banco na cadeira A senhora é puer, puer, puerá Ganhei uma barra cadeira, foi a cigara que me deu Ganhei uma barra cadeira, foi a cigara que me deu O que é meu é da cigana, não é meu O que é meu é da cigana, não é minha O que é da não é meu, a cigana é puer O que é meu é da igreja, foi a cigana é puerá O que é meu é da igreja, foi a cigana é puerá Salve, povo cigana é puerá Salve, povo do oriente Esse povo de magia, prosperidade Axé, dinheiro Felicidade, saúde Salve, povo cigano Como é que está chegando o sol aí? Deixa o comentário Vai deixando aí o like, o comentário Segue a Terreira Avamaria lá no Instagram Vai dando uma acompanhada nos vídeos Lá no Youtube Da Terreira Avamaria E vai aí deixando o comentário O que ele está achando, o que ele está sentindo nessa energia Porque eu vou ser sincero Aqui o chão está tremendo O chão aqui está vibrando, está uma energia Muito forte Vamos dançando com a gente? Vamos? Vamos curimbar mais um pouco? Dá uma rufada de rir, tá bom? Salve, cigano Marimar! Salve! Marimar, cigano Marimar! Oi, Marimar! Oi, Marimar! Marimar! Marimar tá no terreiro Marimar é uma flor Oi, Marimar! Oi, Marimar! Marimar! Marimar é uma flor Marimar, Marimar é uma flor Marimar, Marimar é uma flor Marimar, Marimar é uma flor Marimã, Marimã tá no terreiro Marimã é uma boa, só um senhor Essa filha não é muito dela Ela vem dos sacos, ela colocada quando ela se libera Marimã, Marimã é uma boa, só um senhor Marimã é uma boa, oi Marimã, oi Marimã Marimã tá no terreiro, Marimã é uma boa, só um senhor Essa filha não é muito dela, só um senhor Ela vem dos quatro cantos, cada canto é sete velas Essa filha não é muito boa, só um senhor Essa filha não é muito dela, só um senhor Ela vem dos quatro cantos, cada canto é sete velas Eu ia caminhando a fé Para se encontrar uma linda cigana de fé Ela parou e leu minha mão E disse, abaixo na verdade Eu só queria saber onde eu tava Ah, vou continuar cigana Que energia é essa, gente? Que energia maravilhosa é essa? Lembrando sempre, estamos aqui saltando o povo cigano Energia maravilhosa E vamos fazer o seguinte Eu quero que ela preste essa homenagem agora na linha de povo cigano Ela já cantou na linha de povo gira Agora eu queria pedir para a mãe Mayara de Ansan Fazer homenagem agora para a rosa vermelha Na linha de cigano Salve o povo cigano! Salve! A linha de rosa vermelha Mas ela acorda contente da vida Com o canto do seu sábio Lá fora a beleza me encanta Com tanta beleza que há Seu jante tem uma rosa Machanha lá que cantou É a rosa Machomosa de todas as rosas que o povo criou Tem um jeito de menina E nos corpos de mulher Ela traz seu amor na varanda É o que toda mulher quer Ela traz seu amor na varanda É o que toda mulher quer Echu Tem rosa vermelha Chega de amor Vem rosa vermelha Chega de amor Echu Tem rosa vermelha Chega de amor Chega de amor Vem rosa vermelha Chega de amor Mas ela acorda contente da vida Com o canto do seu sábio Lá fora a beleza me encanta Conta a beleza que há Seu jantinho tem uma rosa É a rosa, macho rosa de todas Já vejo um pião É um jantinho de menina Lindo corpo de mulher Ela traz seu amor na baranda É o que toda mulher quer Ela traz seu amor na baranda É o que toda mulher quer É isso, tem rosa vermelha Cheia de amor Tem rosa vermelha Cheia de amor É isso, tem rosa vermelha Cheia de amor Tem rosa vermelha Cheia de amor Salve, como você ama Salve Vamos continuar cantando com essa moça A rosa vermelha Pode ser mais uma? Pode, pode puxar então Pode ser mais uma Segue então Mãe Maera vai cantar novamente aqui pra rosa vermelha Queria a prova do seu mel Como se fosse uma velha Só pra prova do seu mel Rosa vermelha É a rosa dos ventos A rosa dos ventos A rosa dos ventos Rosa vermelha Rosa vermelha Rosa vermelha Toda encantada Essa cigana é uma flor Enfeitiçada Rosa vermelha Toda encantada Essa cigana é uma flor Enfeitiçada Enfrentizada, feita a cor do teu velho, como se pode uma beira, a cor da prova do teu amor, a brinco, rosa bebeira, rosa bebeira, flor encarnada, é a chastra e alma só, enfeite salada. Rosa bebeira, rosa bebeira, flor encarnada, é a chastra e alma só, enfeite salada. Samara, Samara, mas ela é a cigana Samara, 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 mas ela é a cigana Samara. Samara, ela tem uma rosa bebeira, ela vai pra mim, pra mim, pra mim, com sua rosa bebeira, ela tira tudo de mim. Samara, Samara, mas ela é a cigana Samara. Samara, Samara, mas ela é a cigana Samara. Deixa chegar esse achês, previsão, assim, gente, ficou muitas, ficaram muitas pessoas pra trás. Sábado que vem, haverá uma nova live com a previsão da Macrônia de Samara. Então, já vai deixando aí um comentário, se tu quiser, pode deixar aí um comentário, certo? O pessoal que cuida da nossa rede já vai estar colhendo essas informações e vamos estar deixando pra próxima live. Porque hoje, hoje é povo cigano. Inclusive, eu quero começar a cantar em frente dela. Vem cá, por gentileza. Não da moça, não da moça, não. Vamos aqui perto do Boreto agora, certo? Salve, povo cigano! Salve! O que é que fazê? Mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Chega a dar uma falta de ar, querer dançar no meio dos tamborinos. Não dá, não dá. É muita energia ali. É muita força, é muita energia. Vou agora pedir para a Marina Gonshu para ela cantar para a cigana de Geralda. Pode ser? Pode. Minha filha, minha filha, minha filha, filha deológica criada dentro da religião. A religião é ouro. É ouro? Pode ser, Marina? Claro. Salve, cigana de Geralda! Salve! Arriba! Arriba! Cigana dos olhos verdes, suas cartas são maiorais. Seu nome é Esmeralda! Ela não tem que jamais. Cigana dos olhos verdes, que brilha na noite de lua. Ela é o Cigana de Ferro. Na noite de lua cheia, ela mostra quem ela é. Na noite de lua cheia, ela mostra quem ela é. Cigana dos olhos verdes, suas cartas são maiorais. Seu nome é Esmeralda! Ela não tem que jamais. Cigana dos olhos verdes, que brilha na noite de lua. Ela é o Cigana de Ferro. Na noite de lua cheia, ela mostra quem ela é. Na noite de lua cheia, ela mostra quem ela é. Cigana dos olhos verdes, suas cartas são maiorais. Seu nome é Esmeralda! Ela não tem que jamais. Cigana dos olhos verdes, que brilha na noite de lua. Ela é o Cigana de Ferro. Na noite de lua cheia, ela mostra quem ela é. Na noite de lua cheia, ela mostra quem ela é. Quero, 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 oi querida Cigana. 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 Sem palavras, não tô certo, tô sem palavras. Arriba o povo cigano, salve o povo do Oriente. Salve o povo do Axé. Vamos agora sim, vamos contar uma história de amor. Pode ser? Do lado espiritual. Pode ser? Teu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Teu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Se hoje é pra você, eu sou o Espírito Espírito, não machuca a dor Mas se eu não atuar, o Senhor não pode viver perto da lua Se hoje será hoje, amanhã será depois Mas aqui eu voltarei A do destino de nós dois Pois se hoje será hoje, amanhã será depois Eu voltarei A do destino de nós dois E os seus corações apaixonados Salve o povo do Oriente Salve Ei, que eu te avisei Pra você não jogar essa cartada comigo Eu te avisei Eu te avisei Vem, que eu te avisei Pra você não jogar essa cartada comigo Eu te avisei Você joga com uma vez E eu joguei com uma dama Olha, você é meu amigo Eu vou tirar cigana Eu vou tirar de cama Olha, você é meu amigo Eu vou tirar cigana Eu vou tirar de cama Ei, que eu te avisei Pra você não jogar Essa cartada com você Eu te avisei Ei, que eu te avisei Pra você não jogar Essa cartada comigo Você jogou com uma dama E eu Olha, você é meu amigo Eu vou tirar cigana Eu vou tirar de cama Olha, você é meu amigo Eu vou tirar cigana Eu vou tirar de cama Salve o povo cigano Salve Você vai ter um portunhol nesse momento Nesse momento agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma homenagem Ao senhor Tião Casimiro do Rio de Janeiro Que cantou esse ponto Em que nós fizemos uma sessão Em campo aberto Tem a filmagem lá no YouTube Dá uma acompanhada lá Se não me engano foi uma festa de pai algum Certo? Dá uma olhada lá Linda Tomada aérea O campo verde Campo de pai algum Campo aberto O povo cigano Estava em casa Nesse momento eu vou fazer a homenagem Ao ponto que o senhor Tião trouxe E vamos agora cantá-lo Salve, cigano Salve Apareceu Um vale da cigana Vestia Dota de ouro Esperando seu amor chegar E de repente Um cigano surgia Tomou Seu violino na mão Cantando sem parar E deu o início Para a festa começar E a cigana sorria Com o que ele dizia Para o seu coração Eis a luz da minha vida A estrela que ilumina O meu viver Cigana Vem lá Vem lá comigo E faz amor Com o seu bandeiro É pra o senhor E eu traço pra você Cigana Vem lá comigo E faz amor Com o seu bandeiro É pra o senhor E eu canto pra você Uma gavana florestar Uma gavana florestar Uma gavana florestar Uma gavana florestar Apareceu Uma linda cigana E eu tinha Toda de ouro Esperando seu amor Chegar E de repente Um cigano surgia Cigana E o céu E o índio Na mão Vamos nos separar E deu o início Para a festa começar Cigana Cigana E a senhora Sorria Com o que ele dizia Para o seu coração Cigana Cigana Vai lá comigo E vai na roda Com o seu bandeiro É pra o senhor E eu canto pra você Cigana 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 Vai lá comigo E vai na roda Com o seu bandeiro É pra o senhor E eu canto pra você Amigo Amigo Que energia maravilhosa Pouro cigano é esse Esse astral Essa energia gostosa Pra cima Energia sempre pra cima Eu vou pedir agora Estou me sentindo aqui Um cigano puro Sinato Cigano Cigano Eu vou pedir agora Pra Marina Do Chum Canta uma cantinha Do cigano Outro cigano Pra gente Pode colher Do teu coração Pode cantar Uma música Pra gente Dos ciganos Flores Eu deixei Sua porta Brincos E colares O teu perfume Tem cheiro de rosas Ó Cigana Fornosa Diga quem é você O teu perfume Tem cheiro de rosas Ó Cigana Fornosa Diga quem é você Olha a minha roda Deixa ela chegar Ela é amiga Ela é amiga Na cama E ela vem pra Trabalhar Olha a minha roda Deixa ela chegar Ela é amiga Na cama E ela vem pra Trabalhar Olha a minha roda Deixa ela chegar É essa enganação É essa enganação E ela vem pra E ela vem pra Trabalhar Salve o povo cigano 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 Ela é bonita, seus cabelos, pois o Deus E o seu corpo faz meu corpo brilhar E o seu olhar desperta em mim uma vontade Se o prefere de mim, prefere de me ganhar Quando ela dança todo mundo se acertar E o povo grita o seu nome sem parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar e parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar e parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar e parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar e parar Que energia maravilhosa, gente! Que energia maravilhosa é essa! Vamos cantando com o povo cigano Vamos fazendo essa live para poder chegar a esse axé até você, até a sua casa Essa energia maravilhosa De cigano, de povo de axé É o povo do amor, povo da felicidade Vai deixando aí o teu comentário Se eu estou muito movimentado a live A gente recebe todo esse carinho de vocês E tenta se retribuir Através da energia dos nossos tamboreiros Da mãe Cleusa Que é quem faz acontecer Tudo aqui dentro dessa terreira Das nossas cantoras De todo o pessoal envolvido E não esquecendo É mês de agosto, gente É mês de agosto A gente está aqui com o nosso fardamento do povo cigano Nós estamos fardados, estamos vestidos Com a roupa do povo cigano E estamos lá no mês da nossa diva Rainha Maria Padilha das Almas Certo? Então vamos cantando ao nosso povo cigano Pode falar com a gentileza Arriba! Veja meu destino O cigano Quero ser feliz Por onde passas Sempre semei a raiz Arriba! Veja meu destino O cigano Quero ser feliz Por onde passas Sempre semei a raiz Eu caminhava na estrada Sem saber aonde Me dedarei Me deparei Com uma festa De vir Que foi eu caça Com o teu destino Certo? O que é 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 o que é? Aham! Mente que era Cigane Na minha lei A minha mão Veja só Veja meu destino Chigana, quero ser feliz Por onde passas, sempre sempre a raiz Veja meu destino Chigana, quero ser feliz Por onde passas, sempre sempre a raiz Apera as minhas cruzadas A palma da minha porta É a na rocha meu caminho Me dê sua proteção Hoje me encontro feliz Dentro da realidade Hoje me encontro Eu sou o filho de uma casa Tenho paz no coração Veja só Veja meu destino Chigana, quero ser feliz Por onde passas, sempre sempre a raiz Veja meu destino Chigana, quero ser feliz Por onde passas, sempre sempre a raiz Ó, Cigana linda, Cigana Aonde a sua sandália de mar Aonde a cigana faz, ela faz o bem, ela faz o mal Aonde a cigana faz, ela faz o bem, ela faz o mal Aonde a cigana faz, ela faz o bem, ela faz o mal Oi marimã, eu tô ligando em você Oi marimã, eu tô ligando em você Se eu te convido, pros fogos da maréria Se eu ver se você me leva, se eu não me arrepia Se eu te convido, pros fogos da maréria Se eu me levar, se eu me levar, se eu me levar Se eu perder se eu me levar, o marimã, eu tô ligando em você Oi marimã, eu tô ligando em você Se eu te convido, pros fogos da maréria Se eu perder se você me leva, se eu ganhar, já é minha Se eu te convido, pros fogos da maréria Se eu perder se você me leva Energia maravilhosa, meu povo! Que energia é essa? O chão treme, o coração com a pinta mais forte, bate, bate, descompassado, é o povo do Oriente, é o povo cigano, o povo do Axé, é o povo do Axé. Tá? Vai, vai tratando essa energia com carinho e vai levando pra tua vida. Energia da terreira, vó Maria! Da terreira da vó Maria e rainha Maria, vadilha, lezão! Viu, catarou! Seguindo com os pontos e as cantigas, vou agora pedir mais um ponto pra minhas cantoras poderem cantar. A Garcia... Salva, bonita, cigana! Ah, sim! Belo registro, mãe Cleusa. A mãe Cleusa, quem conhece a mãe Cleusa sabe que é dessa forma. A mãe Cleusa tem um coração que não cabe dentro do peito dela. E a mãe Cleusa tem filhos de santo espalhados pelo mundo inteiro. Na live anterior, pessoas de Angola, pessoal do Rio de Janeiro, Manaus, Espírito Santo, São Paulo, pessoal do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Então a mãe Cleusa, sim, tem filhos de santo e clientes espalhados pelo mundo inteiro. Mas ela pediu pra fazer um parêntese e fazer uma homenagem. Pode ser dessa forma, uma homenagem. A... A vonita. A vonita... É... Da cigana do pandeiro. É isso? Isso! Podemos agora fazer uma homenagem agora para a cigana do pandeiro? Eu vou cantar. Esse ponto já foi cantado, tá? Esse ponto já foi cantado. Mas eu vou cantar. Eu vou cantar porque eu acho que vai chegar nela lá. Vai cantar? Eu vou fazer então. Sei que... E se ela não tiver vendo, dá uma cutucada aí. Acorda aí. A vonita, acorda. É uma homenagem lá da terra. Dá pra barriga pra senhora. Então agora vamos assim, ó. Bem, que eu te avisei, pra você não jogar essa catada comigo. Bem, que eu te avisei, pra você não jogar essa catada comigo. E eu te avisei, pra você não jogar essa catada comigo. Vem, eu te avisei, pra você não sobrar, essa cantada comigo eu sou Vem, eu te avisei, pra você te enganar, eu vou te enganar Eu sou o meu amigo, eu vou te enganar, eu vou te enganar Vem, eu te avisei, pra você te enganar Essa homenagem é pra chegar até a senhora então, vó Anitta, certo? Agora eu vou pedir, vou pedir pra nossas cantoras, novamente, nos agradecerem com a voz de vocês, moças Rosa, vermelha, rosa, amarela No meio de tantas rosas eu escolhi a mais bela Rosa, vermelha, rosa, amarela No meio de tantas rosas eu escolhi a mais bela Rosa, que foi no meu chatinho Escolhi a amarela, cigana, foi por mim No meu caminho eu preciso de proteção Ó cigana, sua vida, me encher a sua amor Rosa, vermelha, rosa, amarela No meio de tantas rosas eu escolhi a mais bela Rosa, amarela, no meio de tantas rosas Eu escolhi a mais bela São tantas rosas que colhi o meu chatinho Escolhi a amarela, cigana, foi por mim Nos meus caminhos, as bela de proteção Ó cigana, sua vida, me encher a sua mão Rosa, vermelha, rosa, amarela No meio de tantas rosas eu escolhi a mais bela Rosa, vermelha, rosa, amarela No meio de tantas rosas eu escolhi a mais bela Que isso, gente? Só uma rufada, só Tá chegando essa energia, tá, né? Tá sentindo a energia, né? É essa energia do povo cigano É o povo do Oriente Arriba, povo cigano! Arriba! Arriba! Vamos cantar? É essa? Há pedidos? É essa? Pra tocar no coração? Da Tonirinha? Dona Iris? Alô, Dona Iris? Dona Iris da Vieira? Eu vou pedir pra filha dela poder fazer sua homenagem Pode ser? Não vai chorar, não vai ficar emocionada? Vamos lá, vamos pra cima, hein? Mandei fazer um baralho de ouro Para a cigana jogar Mandei fazer um baralho de ouro Para a cigana jogar Embaralhar, embaralhar Embaralhar, para a cigana jogar Embaralhar, embaralhar 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 Imbarara, Imbararae, para as iguanas jogar Imbararae, Imbararae, para as iguanas jogar Gente, só vai aquele balanço assim devagarinho Isso, olha isso, vai só nesse balanço Nós vamos chegando aqui a mais um Vamos dando encerramento a mais uma live Espero que todos tenham se sentindo abraçados pela energia da Terra Nova Maria Espero que vocês tenham gostado A mãe Cleusa manda um beijo, um abraço, um carinho Com muito respeito, com muito axé A todos e todas que estavam nos acompanhando nesse momento, certo? Um agradecimento dos nossos tambureiros e tambureiras Um agradecimento das nossas cantoras Um agradecimento meu, da Cleusa, de todo o nosso pessoal envolvido Todos usando máscara, todos com máscara, uso de álcool em gel, distanciamento E eu vou fazer a seguinte situação É live do povo cigano, mas é mês de agosto É o mês da nossa dina, da nossa rainha Da diva, da religião afro-brasileira Da nossa terreira Rainha Maria Padilha das Aulas Podemos fechar o ponto na Padilha? Podemos fechar? Lá, 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 Lá Fazer o rapaz Maria Magia Maria Magia Maria Magia Maria Magia Maria Magia Maria Magia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha a minha lua e me mostra o seu sorriso, aonde você está. Olha a minha lua e me mostra o seu sorriso, aonde você está. Gente, salve a nossa diva, salve a minha, salve a nossa deusa, salve essa deusa, deusa que tem nome dentro da religião afro-brasileira e a mãe Cleusa sempre deixa transpassar que a dona Padilha é a vida dela. O amor, a mãe Cleusa sempre coloca assim que a Padilha é a minha vida. Então, a dona Padilha se sente muito amada pela mãe Cleusa, de Ansan, da terreira, vó Maria. Ufa da mão! Chegamos ao final de mais uma live. Até uma próxima oportunidade, meu abraço. Abraço até a nova Maria a todos vocês. Fiquem com essa energia maravilhosa. Um beijo no coração de todos. E axé! O baixo da coisa! Aixé! O baixo da coisa! Um beijo no coração! Obrigado.